Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Deus abençoe você. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Que a graça de Deus possa reger a sua vida. Que a providência divina se manifeste hoje no seu dia. Que o Senhor te visite. Tem dia que a gente acorda pedindo isso, né? Senhor, vem me visitar hoje. Me traz um sopro de esperança. Me traz Jesus um vigor novo. Renova Jesus a minha fé. Não é assim? Pois é assim que nós, todos nós cristãos caminhamos. A cada dia respirando Deus e esperando nele. Renovando a nossa esperança. Porque se nós não renovarmos a nossa esperança. No nosso dia a dia. Aí sim, verdadeiramente, a nossa vida vira um inferno. O inferno é a falta de Deus. A falta de esperança. Que a sua vida não vire um inferno hoje. De jeito nenhum. Vamos retomar a esperança neste programa. Vamos rezar. Vamos pedir a Deus que sejamos todos nós renovados. Renovados na esperança, na fé. Que a graça de Deus reine sobre a sua vida. Seja bem-vindo. Quero acolher a nossa equipe que já está aqui. Deus abençoe o trabalho de vocês. Quero acolher também o sapo que já está tocando para nós. Bem-vindo, viu irmão? É nós de novo, né? Graças a Deus. É bom estar com você, Rosinalva. Obrigada, Rogerinha. Deus abençoe. Estou aqui com você. Bem-vinda, viu, minha irmã? E Padre Gilberto conosco hoje. Bem-vindo, viu, Padre? Obrigado, Rogerinha. Deus abençoe. Vamos estar juntos. Vamos rezar aqui no Amor Vencerá. E vamos rezar pelas suas intenções. Que você já pode deixar lá no nosso site, nas redes sociais. Colocar a sua intenção. Porque nós nos unimos a você. E aqui na nossa barca de oração, é claro, sempre nós colocamos algumas intenções. São algumas. Porque é claro, é impossível falar o nome de todas as pessoas. Mas Deus sabe. E Deus já está lendo dentro do seu coração a sua intenção no dia de hoje. Quero rezar pela Patrícia Souza. E vou colocar aqui intenção a sua vida, a sua situação financeira. A sua e de muitos brasileiros, não é? Que passam por dificuldades. Que vivem hoje situações até de desespero. Devido ao desemprego. Quero colocar a Elaine. Que está pedindo oração por ela. Que Deus liberte toda a ansiedade. A Marilane. Que está também pedindo pela sua família. E pela recuperação da sua cirurgia. Quero colocar a Rosemar Campos. Que também pede pela sua família. A Érica dos Anjos. Que está pedindo oração por cura e libertação. A sua intenção também, eu coloco aqui na nossa barquinha de oração. Também quero colocar aqui a intenção da Adriana Rosanelli. Que ela pede oração pelo seu pai. O Laurindo Mauro. Que teve um problema de AVC. Estaremos rezando aqui. Pela Noelia Braz também. Que pede pela sua família. Pelo seu casamento. A Nayara Santos também. Pedindo pela família. Pelo matrimônio. A Andréia Rios. Que está com nove semanas de gestação. Queremos rezar por você. Pelo seu filhinho. Pelo seu bebê. A Luciana Correia. Que pede também por sua família. Amém. E rezemos também pelos sócios. Benfeitores da obra Canção Nova. Estamos com 57%. Agradecendo a Deus a nossa campanha. Louvado seja Deus. Mas rezando pelas intenções também de todos os associados. Benfeitores dessa obra. Aqueles que colaboram conosco. Você que reza por nós. Se une a nós. Neste momento. Que o Senhor possa abençoar também a sua vida. E hoje. Leia no seu coração. A sua intenção. Vamos rezar. Vamos acreditar também. Aqui nós não estamos num teatro. Não viemos aqui para representar nada. Nós estamos aqui para rezar. E você? Você também está aí para rezar? Então vamos rezar. Você não está para assistir o programa O Amor Vencerá. Você é convidado a se unir. E a rezar junto conosco. Por isso nós vamos cantar. Entrando em clima de oração. Vamos receber a palavra. Vamos refletir. E vamos entrar numa profunda intercessão. Que Deus nos abençoe desde já. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas. Nas coisas tão pequenas. Eu quero ouvir Tua voz. Tua voz. Preciso estar atento. Preciso estar atento. A todo movimento do céu. Em direção a mim. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Preciso ouvir Tua voz. Eis aqui o Teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor. E no meu coração. E no meu coração. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Preciso ouvir Tua voz. Eis aqui o Teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor. E no meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você já pode pedir ao Senhor. Como a música nos falava. Eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Eu quero estar atento. Tudo aquilo que vai acontecer neste momento. Eu quero estar atento a Tua voz. Eu desejo ouvir Tua voz. Fala comigo, Senhor. Fala ao meu coração. Coloca Tuas palavras. Fala, Senhor. Através da ação do Teu Espírito. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero estar atento. Aquilo que o Senhor deseja me falar. Ao Teu movimento. Ao movimento do Teu coração. Eu desejo ouvir a Tua voz, Senhor. Fala comigo, Jesus. E fala comigo através da palavra. Através, Senhor Jesus, da Tua própria voz. A voz que vem e que vem para me libertar. Para me renovar. Fala comigo, Senhor Jesus. E a palavra de hoje está em 2ª Reis, capítulo 2. Nós vamos trazer a palavra de Deus em 2ª Reis, capítulo 2, versículo 6, seguintes. É o livro de Reis. 2º Livro de Reis, capítulo 2, versículo 6, seguintes. O Senhor nos diz. Disse novamente o Senhor a Elias. Fica aqui. Disse-lhe novamente, desculpe. Disse-lhe novamente Elias. Fica aqui. O Senhor me mandou até o Rio Jordão. Ele respondeu. Pela vida do Senhor e pela Tua, eu não te deixarei. E partiram os dois juntos. 50 discípulos dos profetas o seguiram e ficaram parados à parte, a certa distância, enquanto os dois chegavam à beira do Rio Jordão. Elias tomou então seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas que se dividiram para os dois lados, de modo que ambos passaram a pé enxuto. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu. Pede o que queres que eu te faça antes de ser arrebatado da Tua presença. Elias respondeu. Estás pedindo algo muito difícil. Se me observares, quando eu for arrebatado de Tua presença, Teu pedido será concedido. Caso contrário, não será. Então, enquanto andavam conversando, um carro de fogo e cavalos de fogo separaram um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Eliseu ficou ali vendo e gritava, meu pai, meu pai, carro de Israel e seu condutor. E depois não o viu mais. Apanhou sua túnica e rasgou em duas partes. Em seguida apanhou o manto que tinha caído dos ombros de Elias. E voltando sobre seus passos, deteve-se à margem do Rio Jordão. Tomou, então, o manto de Elias e bateu com ele nas águas, dizendo, Onde está agora o Deus de Elias? E quando Elias bateu, as águas se dividiram para os lados e Elias e Eliseu passou. É um trecho da Palavra de Deus, de 2 Reis, capítulo 2, versículo 6, seguintes, Onde mostra o arrebatamento de Elias e a graça que Eliseu recebe. Ele pede, né? Que me seja dado uma porção dobrada do Espírito, do Espírito que está sobre você, que está sobre você, Elias. Que eu também seja cheio do Espírito Santo. E você acha que Eliseu recebeu essa graça? Sim, ele recebeu. Porque ele pediu de todo o coração. Porque Eliseu era um servo fiel, que seguia Elias. Era alguém humilde de coração. E não era alguém que estava pedindo a porção dobrada que estava sobre a vida de Elias. Porque, vamos dizer assim, queria o cargo de Elias. Queria a posição do profeta Elias. Não, era porque Eliseu tinha uma sede grande de Deus. Ele desejava ser cheio do Espírito. Ele não desejava a fama de Elias. O poder que se manifestava na vida dele. Ele desejava o Espírito que agia em Elias. Ele desejava ser cheio do Espírito Santo. E Deus concedeu a ele essa graça. Porque viu também a humildade do coração daquele rapaz. Daquele homem que já seguia Elias por muitos anos. Caminhando junto com ele. Deus concedeu a Eliseu a graça de um derramamento do Espírito Santo. Hoje eu tenho certeza que neste programa, neste momento de oração que nós vivemos. Deus também quer dar em dobro a você e a mim. Porque nós precisamos. E vai de acordo com o desejo do seu coração. Assim como Deus agiu de acordo com o desejo do coração de Eliseu. Se o seu coração também estiver aberto. Se o seu coração for humilde. Rasgado. Como o gesto que ele fez. Em que ele rasgou as vestes. Em que ele se humilhou e disse eu sou pequeno. Se você também acreditar. Também você receberá hoje uma porção dobrada do Espírito. Mas não é almejando ser igual àquela pessoa. Ou seja, num espírito de inveja. Que às vezes reina no meio de nós. Ah, eu quero ocupar aquele lugar. Ah, eu quero cantar daquele jeito. Ah, eu quero pregar daquela forma. Não é o desejo de quem quer ser de Deus. Quem quer ser cheio do Espírito Santo. Agora o que Deus vai fazer com você depois. Isso é por conta dele. Se ele vai usar de você. Dos carismas que ele deseja e quer colocar no seu coração. Isso é com ele. Mas se você desejar hoje. Receber uma porção dobrada do Espírito. Então abra o seu coração. Porque é isso que nós vamos pedir. Eu preciso dessa porção dobrada do Espírito. E eu desejo isso. Vá respondendo já em oração. Eu desejo, Senhor. E eu preciso. Rasga o seu coração para Deus. Eu me sinto fraca às vezes, impotente. Às vezes eu me sinto incrédula. Às vezes eu tremo nas bases. Às vezes vem pensamentos que me fazem desacreditar. Às vezes eu fraquejo. Por isso eu preciso hoje, Senhor. De uma porção dobrada do Espírito. Para aguentar a caminhada. Para seguir em frente na minha caminhada. Eu desejo e eu quero. Mas lembrando também que com a porção dobrada do Espírito. Você não pode se esquecer jamais. De carregar a sua cruz. Se Deus te alimenta com uma força. Você jamais pode renegar a cruz. A missão que Deus vai confiar a você. E Eliseu, ele não renegou essa cruz. Eliseu não abandonou a missão. E ele assumiu a missão. Que Deus estava confiando a ele. Com a porção dobrada do Espírito. Com os carismas. Com a manifestação de Deus. Também vem a sua missão. E você precisa assumi-la. Ou reassumi-la. Principalmente você que deixou de lado. Você que achou que já era o tempo de se aposentar. Que já era o tempo de arrumar uma sombra para descansar. Você que achou que Deus não precisava mais de você. Mas ele está dizendo a você. Eu quero te dar uma porção dobrada do meu Espírito. Porque eu ainda preciso de você. Deus precisa de você. Você precisa de mim. Do Padre Gilberto. Do sapo. Viu sapo? Às vezes você acha que já está quase chegando na hora. Está não sapo. Viu? Às vezes o sapo chega aqui e fala para nós. Ó. Parei. E hoje eu brinquei com ele. Que quando ele morrer. Vai estar escrito lá na lápide dele. Parei. Mas não está na hora de parar. Vai continuar lá no céu. Vai continuar lá no céu. Vai continuar lá no céu. Não é hora de nós pararmos. Não estamos ficando velhos. Cansados. Doentes. É hora de pedirmos uma porção dobrada do Espírito. Principalmente se a gente acha que a gente está ficando fraco. Que a gente está perdendo as forças. Que parece que a inspiração não vem mais, não é? Parece que você não tem inspiração mais para as coisas de Deus Parece que está vazio o interior Não brota mais nada Para quem canta não compõe mais Para quem toca, para quem escreve Para quem trabalha na igreja Não tem mais inspiração, não tem ânimo mais Para trabalhar na vinha do Senhor É hora de você pedir uma porção dobrada do Espírito Santo Almejando estar em pé na missão que Deus lhe confia Uma porção dobrada no Espírito Nesse casamento que está chegando ao fim Quase chegando ao fim E você já está entregando os pontos Pede uma porção dobrada hoje do Espírito Para você aguentar Para você ter sabedoria de como lidar com as situações Para você ter força de perdoar Peça uma porção dobrada do Espírito hoje Para essa situação que não se resolve na sua empresa Onde as pessoas estão se degladiando Onde existe a confusão Pede uma porção dobrada do Espírito Para aguentar essa fase difícil De estudos que você está passando Em que está querendo até desistir Pede uma porção dobrada do Espírito Pede uma porção dobrada do Espírito Para aguentar Para não cair no pecado Para não desistir dessa vida Que você assumiu em Deus Em santidade De não querer voltar mais Para uma vida promíscua De não querer buscar mais Aqueles lugares que você buscava Peça uma porção dobrada do Espírito Mas não desista da sua caminhada Mas não abandone a sua missão Peça ao Senhor Hoje o que eu preciso mesmo Jesus É de uma porção dobrada do Teu Espírito Eu quero contar com a Tua graça Quero convidar você a ficar em pé Você que está aqui Você que está rezando conosco Levante os seus braços E agora peça Com as suas palavras E diga ao Senhor Do que eu preciso O que eu preciso hoje mesmo Senhor É de uma porção dobrada do Teu Espírito Para que eu reanime Para que eu revigore as minhas forças Para que eu volte a ser uma pessoa Inspirada por Deus Para que eu volte a agir na sabedoria de Deus E eu estou necessitada hoje E se eu for digna como Eliseu Que o Senhor derrame sobre mim o Teu Espírito Eu rasgo também o meu coração Porque eu preciso caminhar no Espírito Eliseu precisava dessa porção dobrada Para seguir com a missão de Elias Para seguir também evangelizando Falando de Deus Ele precisava E você também precisa Para seguir o caminho de Deus Para ser de Deus Para trabalhar nas coisas de Deus Para seguir os propósitos Que você fez com Deus E vá pedindo Vem Vem Espírito Santo Vem sobre nós hoje Derrama Senhor Sobre nós a Tua força E uma força dobrada Que nos coloque em pé Que nos reanima Que traz alegria de volta Que traz esperança de volta Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo de Deus Vem Vem sobre nós Vem sobre nós Vem Espírito de Deus Vem Vem sobre nós Reaquece os corações Em ti Vem com poder Vem com poder Mudar a nossa vida Vem Vem Espírito de Deus Deus, vem, vem sobre nós, reaquece os corações, em Ti, vem com poder, mudar a nossa vida. Vem, Espírito, vem, vem sobre nós, vem, Espírito, vem, vem sobre nós. Vem, Espírito, vem, vem, vem sobre nós. Vem, Espírito, vem, vem sobre nós. Continue cantando, vá pedindo, vem, Espírito, vem, vem sobre nós. Vem, Espírito, vem, vem, vem sobre nós. Vem, alguém que tem sede, peça. Vem, Espírito, solta a sua voz, reza. Vem, vem sobre nós. Vem, Espírito, vem, vem sobre nós. A imagem que o Senhor me dava era de uma grande batalha, uma batalha espiritual, onde muitos daqueles que batalhavam pelo reino dos céus, estavam depositando as suas armas no chão. Desistindo, desistindo, cansados, abatidos. E outros ainda lá, no combate. Mas o combate era forte. A cirrada era a luta. Mas o que mais me impressionou eram as pessoas que estavam depositando as suas armas no chão. Desistindo de guerrear. Desistindo da luta espiritual. Desistindo da oração. Desistindo de Deus, das coisas de Deus. Se sentindo fracos. Nós estamos clamando hoje a Deus, que Ele revigore os seus servos, os seus soldados, os seus combatentes. Não deposita a arma. Não desiste da luta que Deus colocou, em que Deus colocou você. Ele quer dar a você uma poção dobrada do seu espírito. Um respiro novo. Um fôlego novo. Vem Espírito Santo de Deus, me dê um fôlego novo. Um ânimo novo. Um ardor novo. Derrama sobre mim e sobre nós o Teu Espírito em dobro. Nós necessitamos, nós pedimos. Eu não quero desistir e nem desanimar. Por isso eu peço, Senhor, o Teu Espírito Santo em dobro hoje. Para que eu não desanime. Vá pedindo isso também, vá desejando. Você que estava já pronto para fazer a sua carta. Pedindo demissão do seu emprego. Porque a luta é muito grande onde você está. Mas hoje você rezando aqui, você diz. Não, eu posso aguentar ainda. Porque eu preciso desse emprego. Eu preciso ficar. Deus está me pedindo isso. Pois Deus está dando uma poção dobrada do seu Espírito sobre você. Você que tinha decidido hoje voltar para aquela vida passada. E já tinha até marcado um encontro com alguém. Para viver como você vivia antigamente. O que você diz, não aguento mais. Está muito pesado as coisas. Hoje o Senhor está derramando sobre você o seu Espírito. Uma poção dobrada. Um vigor novo. Para você reassumir as coisas de Deus na sua vida. Vem, vem Espírito Santo sobre nós. Revigora, reaquece, reanima, reinflama. Vem Espírito Santo de Deus sobre o teu povo. Principalmente aqueles que se encontram mais pisados, massacrados, doentes. Aqueles que estão fatigados, cansados. Aqueles que se sentem destruídos na sua vida. Derrama uma poção dobrada do teu Espírito Santo. Solte a sua voz. Ora no Espírito. Pará a sua alma. hesre. Sua Arquidinha. Duas palavras me saltaram. Não estão no texto, mas o Senhor foi me colocando. Duas palavras que Eliseu realizou ali. Foi a ousadia e a inteligência de Eliseu A ousadia de pedir uma porção dobrada do Espírito Muitas vezes, meus irmãos, nós pedimos pequenas coisas para Deus Nós ficamos pedindo migalhas Eliseu disse, dai-me não um pouco, mas uma porção dobrada do Espírito Santo E outra inteligência dele Muitas vezes nós pedimos coisas Nós pedimos bens, nós pedimos às vezes curas, milagres E devemos pedir Mas a inteligência de Eliseu de pedir O Espírito Santo, uma porção dobrada Porque é o Espírito Santo que realiza os milagres É o Espírito Santo que cura É o Espírito Santo que liberta Portanto, meus irmãos, neste momento Assim como Eliseu Sejamos ousados em pedir ao Senhor Não pouco, mas uma porção dobrada E sejamos inteligentes Peçamos aquele que pode nos curar Aquele que pode nos libertar E revigorar o nosso coração E incendiar o nosso coração com o seu amor Clamemos Deixemos o Espírito Santo Deixemos o Espírito Santo orar em nós Porque Ele sabe o que nós necessitamos Ele pescruta os corações Sabe o que se passa no mais íntimo do teu coração O que você mais necessita Peça, como Eliseu Dai-me, Senhor, uma porção dobrada Do teu Santo Espírito Vem, Santo Espírito de Deus Vem, Santo Espírito de Deus Louvado seja Deus por essa moção Que Deus colocou no coração do Padre Odilberto Onde Ele dizia Nós pedimos tantas coisas, né? E às vezes deixamos de pedir o poder do Espírito Santo, Padre Pedimos cura, milagres E realmente precisamos pedir Continuar pedindo a Deus Mas o que mais necessitamos É estarmos em pé Se você não estiver em pé Se você não aguentar a sua cruz do dia a dia Como é que você vai aguentar Tudo aquilo que você vive A enfermidade, as tribulações É em pé, meu irmão Que você precisa estar Então peça o Espírito Santo Não deixa secar a presença da ação E a ação do Espírito Santo na sua vida Não deixa secar a ação de Deus A graça de Deus É o Espírito Santo que vai te sustentar É Ele que sustentou Elias, Eliseu Os milagres depois aconteceram Como aconteceu com Eliseu Ele bateu o manto E prodígios aconteceram depois também Mas por quê? Porque Eliseu estava cheio do Espírito Santo E sustentado pelo Espírito Santo Ele poderia pedir ali A manifestação de Deus Em qualquer área da sua vida Ou no povo Para o povo Mas Ele foi sábio Ele pediu o Espírito Porque Ele sabia que Cheio do Espírito Santo Ele era uma potência Nas mãos de Deus Cheio do Espírito Santo Ele ia atravessar qualquer rio Ele ia atravessar qualquer obstáculo Ele iria ser um grande vencedor Cheio do Espírito Ele enfrentaria inimigos Ele ia enfrentar também as tribulações que viriam Ele ia ser um grande vencedor Cheio do Espírito Santo O mais importante é ser cheio do Espírito Santo É estar em pé Confiante Corajoso Cheio do Espírito Você vai longe Você atravessa esse problema Pelo qual você está passando Você transpõe essas barreiras Você não fica caído Você não adoece Porque você está cheio do Espírito Santo Determinado a fazer a vontade de Deus Portanto Tenha sede de Deus E peça Senhor O que eu quero hoje É uma porção dobrada Do Teu Espírito Santo Pode esperar também, Rogério Porque ao mesmo tempo Que o Espírito vai Ser pleno em nós Vai realizar obras maravilhosas Na nossa vida Mas lembre-se Que é uma missão O Espírito vai nos usar Ele irá nos usar Para realizar milagres e prodígios Na vida das pessoas Amém Por meio de nós Instrumentos ineficazes Frágeis Mas ungidos pelo Espírito Realizarão milagres e prodígios Na vida daqueles que passarem a Tua volta Na Tua família Na Tua casa Amém Amém Então levante os seus braços de novo E o que nós estamos pedindo hoje O que é que você está pedindo hoje para Deus? O que é que você está pedindo? Uma porção dobrada do Espírito Santo Repita novamente O que é que você está precisando hoje? Do que você está precisando? Uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus Levante os seus braços E vá pedindo com as suas palavras Clamando mesmo Chamando a presença dele Desejando a presença do Espírito E que essa porção dobrada do Espírito Recaia sobre nós Recaia sobre o nosso povo Aqueles que nos acompanham pela TV Canção Nova Pela rádio Pela rádio Pela rádio Pela internet Unja Senhor Todos aqueles que rasgam o coração hoje E pedem Eu preciso de uma porção dobrada do Teu Espírito Santo E cantemos novamente Vem Espírito Canta para uma leção da voz Vem, vem sobre nós Vem, vem Espírito Vem, vem sobre nós Vem, vem sobre nós Vem, vem sobre nós Eu sinto que Deus ainda vai manifestar sobre nós Milagres e prodígios Quando nós cantávamos Jesus colocava no meu coração A figura de uma mulher Que pensou hoje em abortar uma criança Dizendo Eu não tenho forças para criar mais um filho Eu não tenho forças para colocar mais um filho neste mundo Mas você estava rezando conosco E pedia a porção dobrada do Espírito Diante desse desafio Que hoje é colocado diante de você Diante de todas as tribulações pelas quais você passa Deus vai te dar a graça A porção dobrada do Espírito Para ir até o fim com essa gestação E essa criança Será ungida pelo Espírito Já no seu ventre materno Porque você hoje optou Por pedir uma porção dobrada Do Espírito Santo Obrigada Senhor O Senhor está visitando pessoas doentes Neste momento Que estavam rezando Pedindo o Espírito Santo E sentir um calor no seu corpo Muito forte Você que estava com o seu corpo hoje Todo dolorido Da cabeça aos pés Sofrendo com dores Você decidiu pedir o Espírito Santo E você está se sentindo melhor Porque o Espírito Santo Revigorou as suas forças Obrigada Senhor E por muitas situações Estava desanimada Entregue O ponto de desistir de tudo Inclusive da própria vida O Espírito hoje desceu sobre você Minha irmã E Ele Te dá novo ânimo Novo vigor Hoje é o dia da tua salvação Você que estava dizendo Estou cansada de rezar Por essa intenção Eu estou cheia de rezar Por essa intenção E parece que Deus não me escuta E não fala comigo Deus não me responde Você foi revigorada pelo Espírito Deus trouxe esperança De novo a você Vigor novo Para você continuar rezando Para você ter esperança Na manifestação do poder de Deus Sobre a sua vida Deus se manifestará Na sua vida Você que está esperando uma audiência Para esses próximos dias Para esses próximos dias E você dizia Que Ele ia desistir Dessa luta Pois o Espírito Santo Revigorou você De uma tal forma Que você vai conseguir Transpor Todas as situações Que virão desse julgamento Tenha certeza Tenha fé Deus está revigorando você Porque o resto Ele vai fazer Como Ele fez Na vida de Eliseu Ele vai curar E libertar E você também Será um grande instrumento Nas mãos do Senhor Porque você está sendo Revigorado Pela força Do Espírito Santo Deus está tocando A vida de um sacerdote Que está rezando conosco E que não acreditava Que Deus pudesse fazer milagres Através Do seu sacerdote Do seu ministério Mas nessa oração Deus colocou Uma certeza Tão grande No seu coração Revigorou De uma tal forma E eu estou Proclamando aqui Porque é o Senhor Que vai colocando Isso no meu coração É o Espírito Santo Agindo O Senhor Ainda fará muito Pelo reino Dos céus Muito Deus usará Muito Revigora Suas forças Revigora O seu ardor Revigora O seu trabalho Jesus está tocando Alguém que desenha E desenha muito bem Mas ultimamente Você não tem Inspiração Para nada Está vazio Estava faltando A porção dobrada No Espírito Santo Na sua vida Você que brigou Contou com Deus E o mundo Essa semana Discutiu Ficou chateado Estava faltando A porção dobrada Do Espírito Para coordenar A sua vida Para dar Inteligência E sabedoria Diante dos seus problemas Se você deseja Continue pedindo Eu quero Uma porção dobrada Do Espírito Eu necessito Eu preciso Ser revigorado No Espírito Eu preciso Ser colocado Em pé Novamente Eu preciso Da tua graça Senhor Vem Espírito Santo O Senhor toca Em um homem Que muitas vezes Desacreditou Dessa realidade Sobrenatural Dessa ação do Espírito Dessa ação de Deus Que age por meio Do Espírito Santo Que muitas vezes Foge Da nossa razão Do nosso intelecto Mas é algo que nós Provamos e sentimos Mas você muitas vezes Desacreditou Foi nos momentos De oração Às vezes na igreja Grupo de oração Mas duvidava O Espírito Santo Hoje desce sobre você E te dá uma fé viva Que vai além Da compreensão intelectual Mas você A partir de hoje Irá sentir Essa presença Do Espírito Irá acreditar Com uma fé viva Obrigado Levante os seus braços Solte a sua voz Nós pedimos Jesus Uma porção dobrada Do teu Espírito Sobre a nossa igreja A igreja no Brasil A igreja no mundo Sobre a vida Do Papa Francisco Sobre a vida Sobre a vida dos seus servos Uma porção dobrada Do teu Espírito Sobre os cristãos Perseguidos Sobre as pessoas Que padecem hoje Sobre as pessoas Que estão enfermas Nós pedimos Jesus Uma porção dobrada Do teu Espírito Sobre aqueles Que detêm Autoridade sobre nós Nossos governantes Sobre todos aqueles Que podem mudar A situação De um povo sofrido Vem Espírito Santo Derrama sobre o Brasil Sobre a minha casa Sobre a minha família Os meus familiares Uma porção dobrada Do teu Espírito Vem sobre as nossas escolas Nossos alunos Nossos estudantes Derrama uma porção dobrada Do teu Espírito Vem sobre aqueles Que te servem Vem Senhor Na igreja Vem sobre aquele Senhor Que anunciam A tua palavra Uma porção dobrada Do teu Espírito Vem sobre as mães Que rezam conosco Nesse momento Uma porção dobrada Do teu Espírito Diante de todas as tarefas As preocupações As ocupações Vem Espírito Santo Sobre a vida Dos nossos pais De pais Do nosso país E do mundo Que precisam ser Revigorados Que adoecem Muitas vezes Que pedem a esperança Vem ao Espírito Vem Espírito Santo Sobre a vida Dos nossos jovens Para que eles Reinflama a tua presença Reinflama a tua presença No coração deles Sobre a vida Dos nossos idosos Uma porção dobrada Do teu Espírito Sobre os pequenos Os grandes Sobre jovens Adultos Uma porção dobrada Do teu Espírito Vem Espírito Santo De Deus Revigora Reinflama Reaquece Eu preciso Eu quero Eu desejo Vem Espírito Santo De Deus Vem sobre nós O Senhor está tocando Numa mãe Que tem passado Dias Noite e dia Sobre o bercinho Do seu filho Vigiando Sobre a sua saúde E você dizia Eu não tenho força Senhor Para continuar Nessa rotina Que eu estou Jesus revigorou Você agora Você que tem um filho Um filho Adolescente Na idade Por volta De 14 anos E você dizia Eu estou desistindo Jesus Todos os dias É uma surpresa Todos os dias Jesus É uma confusão Quando é que o Senhor Vai agir Na vida do meu filho Jesus está Revigorando As suas forças De mãe Nesta oração Está dando A você Uma porção Dobrada Do seu Espírito Santo Você que cuida De uma casa Com muitos doentes Não é um só São vários E ora Você atende Um Ora atende Outro E parece Que a fraqueza Vem Deus Está revigorando Você Obrigada Senhor Nós te louvamos Te bendizemos Senhor Te adoramos Te glorificamos Jesus Que teu Espírito Vá passando Nestes lugares Onde nós Nem imaginamos E vai Revigorando Jesus Jesus E vai Levantando Aqueles que Estavam Cansados Aqueles que Tinham Depositado As suas Armas Estavam Desistindo De rezar De lutar Pelo bem Obrigada Senhor Por aquilo Que o Senhor Está realizando E fazendo E fazendo Espírito Santo Que assistirão Este programa No Play Canção Nova Que Deus Neste momento Manifeste Curas Libertações Que Deus Visite Os nossos Doentes Os desempregados As famílias Que passam Por grandes Tribulações Que o Senhor Que o Senhor Possa Atingi-los Vem Senhor Jesus Cura e liberta O Senhor vai me dando Uma moção De uma cura O Senhor está curando Um homem Que tinha cálculos Renais Está curando Mas vai e faça Os exames Para comprovar Toda a cura De Deus Jesus está tocando Em alguém Que estava perdendo A sua audição É um milagre De Deus Que Ele está realizando Uma pessoa Que estava perdendo A sua audição Está voltando A escutar Porque Deus Está realizando A sua ação Através Da intercessão De todos nós Obrigada Jesus Jesus está tocando No ventre De uma mulher Que já Tentou Muitas vezes Engravidar E hoje Os médicos Disseram Para você Que é só Um milagre Pois é Um milagre Que Deus Vai manifestar Como manifestou Na vida De Eliseu Porque Ele estava Cheio Do Espírito Santo Jesus Coloca no meu coração Uma palavra O dinheiro O dinheiro Vai aparecer O dinheiro Vai chegar Não tenha medo Porque sou eu Quem cuida Da sua vida Obrigada Jesus Porque o Senhor Sabe Para quem o Senhor Está dizendo Isso hoje Na vida Dessa criança Que não consegue Caminhar direito Que tem os seus pés Ali Nos seus pés Um problema sério Jesus está dizendo Ela não somente Vai caminhar Mas ela vai caminhar Nos meus caminhos Não tenha medo Obrigada Jesus Nós te louvamos Te bendizemos E te agradecemos Senhor Bendito seja Senhor Por todas Essas intenções Nós rezamos Neste momento Pai nosso Que estás No céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Rezando Nessa Ave Maria Nós rezamos Por esse pedido Os pedidos de oração Mas eu rezo também Por todos aqueles Que nos acompanharam Agora pela internet Pela live Nós pedimos também Que eles sejam Abençoados Neste momento Vamos rezar Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Respira bem fundo Meu irmão Você recebeu A graça Do Espírito Santo Vamos aplaudir Aquilo que Deus Fez E realizou Eu acredito Eu me sinto Mais revigorada Pelo Espírito Eu me sinto Você sente também Eu também Você também Graças a Deus Graças a Deus Precisamos todo dia Amém Esse revigoramento Dessa porção dobrada Do Espírito Santo E para que você possa Dar continuidade A essa porção Redobrada Do Espírito Santo Nós Damos dicas De produtos De evangelização Que além de você Estar adquirindo Você também Pode estar nos ajudando Tem aqui o CD Do padre Fábio de Mello O amor Me elegeu CD maravilhoso Lindo Lindo né Rogerinha Canções assim Que realmente Nos levam Para o encontro Com Deus E a gente Se sente mesmo Mais perto de Deus Nessa eleição De Deus O livro da Rogerinha Mulheres Curadas Né Rogerinha Isso mesmo Esse livro Eu escrevi Especialmente Esse Especialmente Para as mulheres Justamente Foi uma inspiração De Deus Onde eu trago Todos os encontros Que Jesus Teve Com as diversas Mulheres Ele teve Um encontro Com a samaritana Com a mulher Adúltera Mas também Ele foi Na casa Da sogra De Pedro Ele esteve Num casamento Nas bolsas De Caná E com cada Uma delas Jesus realizou Uma grande Libertação E vai realizar Também na sua vida Através desse livro Porque é um roteiro Também de cura Interior Amém E o CD Padres da canção Que o padre Edilberto Canta nesse CD Eu Padre Bruno Padre Paulinho Padre Adriano E Padre Wagner Ferreira Olha Um time de padres Gente Cantando nesse CD Muito bom Não é padre E o CD Do sapo Notas que curam Isso aí é forte É forte Notas que curam O título já diz Você pode estar adquirindo 312-3186-2600 Se tornando um sócio Evangelizador Para também estar Nos ajudando E eu tenho um convite Para fazer Para os casais Rogerinha Deixa eu só ver a data Aqui Campamento Para casais Que vai acontecer Aqui na Canção Nova De 6 a 8 de julho E tem um time Um time muito bom Viu Rogerinha Que vai estar conduzindo Todo esse acampamento Padre Christian Shankar Os casais missionários Da Canção Nova Diaco No João Carlos E Maria Luisa Diaco No Nelsinho Correia E Márcia Correia Jimmy E Benedita Fioramonte Tânia E Rubens Que vai estar conduzindo Todo este acampamento Para maiores informações Você acessa lá Eventos.cancionova.com Ou liga para nós 12-3186-2600 E é claro A gente não pode deixar De agradecer Pela nossa campanha Hoje 57% Agradecendo Nosso sócio E eu pergunto Para você Você já é um sócio Canção Nova Faz parte Dessa missão Que Deus te dê a graça Um revigoramento Em dobro Do Espírito Santo Porque para ser sócio Canção Nova É ser família É ser missionário Conosco É realmente necessário Uma porção dobrada Do Espírito Que Deus derrame Sobre os nossos associados Uma porção dobrada Do seu espírito Já agradecendo Pelos 57% Para que essa missão Não pare A Canção Nova É uma obra maravilhosa Que atinge Não somente O povo aqui Da nossa região Brasil Mas além Brasil E quantas pessoas São revigoradas em Deus Por isso Vale a pena A gente se tornar sócio Manter essa obra Que é sua também Que Deus nos abençoe Padre Gilberto Abençoe os nossos sócios Benfeitores E a todos aqueles Que nos pedem oração O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Amém Amém Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play